Oi amiguinhos, hoje a gente vai brincar de pizzaria e depois vamos fazer uma competição meninos e meninas vamos começar abrindo a caixa para ver o que tem dentro enquanto isso aproveite para se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha no nosso vídeo e assiste esse vídeo até o final porque vai ser muito legal a nossa competição vocês vão adorar compartilhe também esse vídeo com os amigos e não esqueça de deixar o seu comentário agora vou montar o forninho da pizza tem também o ralador de queijo para a gente colocar o queijo em cima da pizza um pratinho, uma mesinha tem também a pazinha da pizza e o cortador vem ainda mais um pratinho, um moedor e um rolinho então a gente vai fazer a competição vou embaralhar aqui as cartas vou colocar aqui e a gente vai pegar meninos contra meninas quem terminar mais rápido ganha vamos lá deixe nos comentários quem você acha que vai ganhar um, dois, três, valendo! agora eu vou assar a minha pizza agora é a minha vez ixi, não gostei da minha, vou fazer de novo ficou muito pequena a minha ficou ótima, já vou colocar o molho nela agora eu vou colocar o molho também meu molho agora eu vou fazer meu queijo ixi, meu molho ficou muito grande deixa eu recortar o meu molho para caber dentro da pizza ixi, não consegui encaixar o negócio de colocar o queijo pronto, agora eu já começo a fazer o meu queijo e já vou cortar para colocar em cima da pizza ai, meu queijo saiu pronto corta ixi, já estou terminando ai, meu deus, eu tenho que fazer meus ovos ainda calma, calma agora só falta o orégano da pizza e eu vou vencer essa primeira competição ai, meu deus, essa minha pizza está muito difícil tem muitos itens olá vou terminar ganhei ah, eu quero terminar minha pizza também os meninos ganharam uê terminei a minha também só para vocês verem como ficou agora a gente vai para a segunda rodada vamos fazer a pizza que está atrás da cartela um, dois, três, valendo agora eu vou assar a minha pizza ai, ficou ótima agora é a minha vez e eu vou fazer meu molho ixi, eu vou ganhar de novo essa pizza é muito fácil vai nada eu que vou ganhar dessa vez só diminuir a pizza e colocar o tomate em cima vou começar já a fazer o tomate para ganhar essa competição e eu que vou ganhar eu vou fazer meu queijo agora ixi, eu fiz errado não era para fazer o molho de tomate é só tomate iii, está vendo? eu que vou ganhar já estou quase acabando estou fazendo o tomate ai um tomate e eu estou fazendo o peperoni da minha pizza dois tomates vou ganhar ganhei as meninas ganharam agora os meninos vão terminar para a gente ver qual vai ficar mais bonita os meninos terminaram deixe nos comentários qual você achou que ficou mais bonita agora vamos para a última rodada a gente só tem uma carta essa carta tem uma pizza de cada lado a gente vai tirar no joquem pó quem vai escolher joquem pó joquem pó ah, ganhei as duas são bem difíceis eu vou escolher essa de legumes e ele vai fazer essa vamos lá valendo vou assar a minha massa ai, sempre primeiro minha vez eu estou fazendo o meu molho nem minha massa ficou boa eu vou perder ei, as meninas vão ganhar pronto agora minha pizza é doce eu vou colocar o chocolate em cima e eu estou fazendo meus cogumelos chocolate eu estou colocando o queijo muito queijo minha pizza vai ficar bem recheada muito chocolate agora eu preciso fazer o que? ah, o recheio da pizza eu vou fazer o brócolis um esse é o segundo eu estou fazendo o segundo o brócolis também minha pizza é super saudável hum, a minha é mais gostosa de chocolate é, a sua deve ser mais gostosa mesmo mas a minha é mais saudável três ixi, acho que eu vou ganhar agora só faltam os confeitos não, eu que vou ganhar o meu já está acabando só vou fazer a pimenta hum parece marshmallow ai, estou acabando estou acabando vai, vai, vai olha lá o marshmallow acabei e as meninas ganharam mais uma vez dois a um para as meninas pronto terminei a minha pizza doce para vocês verem como ficou o que acharam? deixem nos comentários tchau, tchau até a próxima pessoal tchau